Eu queria só trazer um cara aqui, está todo mundo esperando, esperando, eu queria oficializar esse momento de trazer, de volta, o Carmelo, a Itchame, vem pra cá, Itchame! Ele falou, vem pra cá, vamos conversar, vamos ver se a gente fecha, eu vim, estou feliz de ter conseguido fechar, como falei, estou feliz de estar de volta, é só felicidade, e a ansiedade também de começar a treinar com os jogadores e jogar. Ele é um grande jogador, um dos melhores pivôs que tem nesse país, fez uma grande temporada com a gente ano passado, pena que ele teve que sair, e junto com o Chilton, nosso garrafão vai ficar muito bem representado, muito bem servido. Nós temos uma temporada longa, esse ano a gente volta a poder ter essa competição internacional, que é a Liga das Américas, sabemos bem a qualidade do Rafa, mas principalmente, o número de jogadores com qualidade no elenco são muito importantes. É bacana e importante, vai dando confiança pra equipe, com o acerto agora do Rafa, isso nos dá uma confiança como elenco, como um todo, e aí a gente começa a pensar em busca de manter o mesmo nível que nós tivemos em todos os campeonatos, sempre buscando brigar pelas primeiras posições e em busca de títulos dessas competições que nós vamos disputar.